Tipo, boa noite. Estava perguntando aqui para o Luiz, que deu vida a você nas telonas aí no cinema, sobre aquela cena do europeu, onde você devolve a faixa preta para o tererê, e que todo mundo está muito na expectativa, que acho que é um momento muito marcante na história do jiu-jitsu. E como é que foi agora de frente aí com a fera, Luiz? Como é que foi? Então, fala aí, Luiz. Fala aí, como é que foi, Luiz? Na verdade, cara, foram duas cenas bem intensas de se fazer. Que foi tanto a cena que ele dá os cinco reais pela faixa, quanto a cena da entrega da faixa. Foram duas cenas bem... Inclusive, a cena que ele pega a faixa, emocionalmente, para mim, fazer aquela cena foi mais pesado ainda. Por toda a situação e atmosfera. A cena da entrega, ele está no tatame, ele já tem uma certa consciência, uma gratidão pelo professor e tal. E a cena que ele encontra ali é meio que uma surpresa, ele não espera ver o mestre dele naquela situação. Então, aquela cena ali é bem impactante também. Mas, como eu te falei, a gente teve esse suporte. O próprio Alan, eu consegui... Mesmo faltando uma semana para começar as imagens, eu comecei a falar um pouco com ele. Ele me mandou vários áudios e tal, até porque tinha essa questão de fuso. E me falou como foram essas cenas, o que ele sentiu, o que ele passou. E isso deu todo um suporte para a gente ter o entendimento, o direcionamento das cenas que a gente ia fazer. Então, eu fiquei muito feliz e grato por estar representando uma história tão bonita, que é a história desses caras aí, que já fizeram muito pelo jiu-jitsu e pela comunidade deles. E fazem, né? E fazem até hoje, exatamente. E aí, Fimpão, ansioso para ver? Ah, cara, muito, né? Muito, assim... Não só pelo filme, mas também por... Por eu ter acompanhado um pouco do trabalho, da correria, da dedicação de cada um desses caras aí. Eu sempre fui fã deles, sem eles saberem. Aí, depois, por eu ter a oportunidade, o privilégio de conhecer esses caras pessoalmente. e exatamente eles poder passar para o mundo a história da vida do mestre Fernando Tererê. Assim, o lance da faixa em si, eu acredito que é uma parte muito impactante, mas a história do Tererê, de modo geral, é uma parada muito motivadora. E eu acredito que o filme... Assim, vai... A gente está vindo de uma pandemia, né, cara? A gente está vindo de muitas perdas. Uns por perder membros de família, outros por perderem trabalho, dinheiro, bens patrimoniais. E o mundo todo precisa de uma mensagem assim. A gente estava, inclusive, falando disso, Ana. Até do caso do Leandro também, né? Isso. Imagina. Tem que, pô... Eu acho que o filme, assim, não podia acontecer em momento melhor. Depois de tudo que aconteceu, não só no Brasil, mas como no mundo todo, a gente poder passar uma mensagem dessa, assim, para o mundo nesse momento. Eu acho que é o que o mundo todo está carente. E eu acredito que o filme vai assumir essa responsabilidade e vai conseguir passar essa mensagem para a galera toda. Eu não sei se o pessoal no Brasil entende o tanto que o pessoal fora do país está ansioso para assistir esse filme, cara. Pô, desde... Eu estive no Brasil, eu saí do Brasil em fevereiro, fui passar o ano novo aí, e desde fevereiro eu já viajei para 23, 24 países e cidades diferentes. E amanhã eu estou indo para os Estados Unidos de novo, porque o Chimayá vai lutar. Eu estou indo para ficar no corner dele. Ainda não acabou o ano. E até hoje, todo lugar que eu fui, ainda não teve uma vez que eu viajei e alguém não perguntou sobre o filme. Então, eu não imagino que a galera tenha noção do quanto que o mundo todo está ansioso para assistir isso aí.